Olá, meu povo amado de Santo André e toda a região, eu sou o Rodrigo Ferreira da Missão Louvor e Glória. Quero fazer um convite especial a você e a toda a sua família. Vamos participar juntos do Família Show, dia 2 de setembro. Eu vou estar aí com vocês, toda a banda Louvor e Glória, vivendo essa experiência de amor, um festival de alegria, de unção, de louvor a Deus e adoração. Você não pode ficar de fora. Venha participar com a sua família, porque é uma programação intensa. Vai acontecer no Instituto Sagrada Família. Eu quero já mandar um abraço especial para o meu querido amigo Padre Vanderlei Nunes, estou na paróquia Nossa Senhora do Paraíso e todos vocês, neste momento, estão convidados. Então espalhe esse vídeo aí para os seus contatos e vamos viver essa experiência de amor de Deus que nos cura e nos transforma. Só temos hoje para amar. Olha, temos um convite especial. Então, dia 2 de setembro, participamos do Família Show, lá no Instituto Sagrada Família. O tema será Família, fazem tudo o que ele vos disser. E espero que nós possamos estar juntos, nos abraçar e nos encontrar nesta grande festa. Eu espero por você.